Bem-vindo, Zé Dio, você é tudo, os fãs de Jogos, aqui quem fala é o Ogro, entrevistazinha com um convidado mais do que especial. Já estava na hora do Neves retornar a este canal, ele que já participou de tantos quadros com a gente. Ele também é o narrador do Zé Casinha, o vídeo que vocês gostaram tanto no canal. Bem-vindo, Neves. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite, boa tarde, bom dia para a galera aí de casa que está acompanhando esse canal maravilhoso, Jovens Como Um Ogro. Ogrão, é um prazer estar aqui para poder bater um papo com você, viu? Principalmente para falar sobre a coisa que eu mais amo fazer na vida, que é a narração. Então, se é para a gente falar disso, pode ter certeza que eu vou estar sempre muito feliz e animado durante o bate-papo. Só faltou a gente estar um do lado do outro, né? Para poder trocar aquela ideia olhando no olho. Em breve. E com uma mão na perna do outro também. Entendi. Isso aí fica pendente, hein, Neves? Isso aí no futuro vamos negociar. Isso aí, um vinho, uma entrevista. Um vinho, tá aí. O Neves é um showman, vocês podem ver que é um cara super rápido nas pegadas, né, Neves? É um cara que faz piada o tempo inteiro. Tá, né? A devossagem está no sangue. E é uma entrevista que vocês vão curtir demais, porque é uma entrevista que sai completamente fora do que vocês conhecem. Nós já entrevistamos vários influenciadores aqui. Eu acho que até alguma extensão, todos nós acabamos sendo um pouco influenciadores, mas nós não vivemos de blogueirinha. Nós vivemos de fazer um outro serviço na frente das câmeras, que é apresentar, narrar, entrevistar ao vivo para transmissões de esportes. Antes de falar do personagem, Neves, o que é um narrador? O que o narrador fala? Bom, o narrador, ele tem várias definições, né, de narrador. Eu posso falar um pouquinho de como eu enxergo o meu trabalho hoje em dia. Eu estudei bastante sobre narração, principalmente fazendo estudo de caso em cima dos narradores esportivos do Brasil. E muitos deles dão entrevistas falando o que é narrar. E cada um define a narração de um jeito. O Galvão Bueno, por exemplo, fala que é você vender emoções. É uma expressão dele, é uma expressão justa, porque o Galvão fez a carreira em cima disso, né? Da venda de emoções. É uma carreira maravilhosa, é a minha grande referência, inclusive, por tudo que o povo brasileiro já viveu. E as lembranças que o povo brasileiro tem em cima da voz dele. Existe o Silvio Luiz, por exemplo, ele fala que ele não é um narrador, ele é um legendador de imagens. Tem outros exemplos por aí que cada um fala que eu vou contar uma história. Eu costumo dizer que o narrador de esportes, ele é uma mistura de narrador esportivo, principalmente uma mistura do rádio com a TV. Normalmente o locutor de rádio, ele te faz imaginar. Ele cria a tua imaginação, né? Ele transforma a própria voz em imagens dentro da sua cabeça. E o locutor de TV, o narrador de TV, é o cara que transforma a imagem que você está vendo em uma emoção através da voz. E o narrador de esportes, Neves, e o cara, e o narrador que está aqui fazendo o joguinho que a gente gosta de acompanhar. Eu costumo dizer que é a junção das duas coisas, porque você quando está assistindo esportes, não tem uma bola e os caras correndo, você não tem total certeza de tudo que você está vendo. Acontece muita coisa ao mesmo tempo. Então eu costumo dizer que a nossa, a função do narrador é pegar e tentar orientar os olhos do ouvinte. Eu acho que eu sou mais um orientador dos olhos. uma coisa de, cara, o que eu estou assistindo? Escuta o Neves, presta atenção. Ele vai orientar o que você está assistindo. Olha aqui agora, agora olha lá do outro lado. Aconteceu isso, pode acontecer tal coisa lá na frente. E aí eu organizo o seu pensamento. Então eu acredito que no esportes, principalmente, a função do narrador é pegar aquele monte de coisa louca que está acontecendo e conseguir dar sentido àquilo de uma maneira diferente. Porque você, quando está jogando, fica focado na mira do seu personagem. Principalmente no COD, que é o grande público do canal. Você fica focado na mira do seu personagem. Você quer acertar tiro. E quando você vai assistir, involuntariamente, você fica de olho na mira do cara que você está assistindo. Então o narrador tem que se desprender disso. Não pode ficar olhando a mira. Ele tem que olhar tudo que gira em volta disso e transformar todas as informações que ele está tendo numa história para contar para quem está em casa. E aquela jogada que está na tela se transformar numa jogada incrível e se transformar numa narração em algo inesquecível. Exatamente. E aí eu até falo que tem uma frase, que inclusive é a frase que eu uso no Twitter, que é capricha que eu eternizo. Então o jogador tem que fazer o melhor dele, que eu vou estar na voz ali, guardando aquela jogada para sempre, se ele quiser, se ele fizer a gravação da jogada dele com a minha voz. Então para mim, acho que a narração é isso. Eu até fiquei com os olhos marejados aqui, que me veio um flashback, o Neves explicando isso tudo. E para quem não sabe, foi o Neves que me trouxe para o lado do eSports. Eu fazia uma brincadeira no canal narrando jogadas de inscritos. E lá em 2017 ele me pegou e falou assim, cara, você leva jeito, você está afim de aprender de verdade? E eu falei com ele que eu estava afim de aprender. Não, aprender de verdade não, não exagera. Expliquei, expliquei os meus planos. Eu perguntei, eu falei, você leva jeito. Você está afim de aprender o que eu sei? É diferente. Porque em 2017, para a galera saber, eu tinha três anos que eu estava fazendo narração. Eu comecei em 2014. Então ainda tem muita coisa para aprender. E aí a gente entra também em uma outra questão. Porque a gente estudou junto, ele me trouxe um monte de coisa de técnica, de estúdio, da vivência do narrador e do comentarista de esportes que eu não fazia nem ideia, eu nem sabia que existia. Tem muita coisa de entonação de voz, tem muita coisa de timing. Enfim, quando você está lá dentro, você faz quase que ao respirar, mas quando você está entrando é muito confuso. E não existe, né Neves? Por exemplo, um curso preparatório, técnico, uma faculdade. O narrador de esportes, o comentarista de esportes, ele é um transgênico do narrador e comentarista de esportes tradicionais, correto? É, exatamente. Eu até já procurei fazer curso. Existe curso de locutor, que é aquele cara que grava umas locuções de áudio, né? Normalmente, locução de propaganda, locução para textos maiores. É o cara que grava o... Kaiser, uma grande cerveja! Aí faz as vinhetas, aprende a fazer essas coisas. Esse curso existe, mas o de narrador esportivo, o curso não existe mais. Ele existia no Senac de São Paulo. Eu ia me inscrever no curso e o curso fechou. O curso já não existe mais. Aí eu procurei saber quem era que dava aula nesse curso e acabei descobrindo que um dos professores do curso era o Carlos Fernando Schiner, que é um locutor esportivo. E fui atrás, né? De existir alguma coisa para eu poder basear, pelo menos, o meu princípio de estudo. Aí eu achei um livro dele, inclusive, fica aí a indicação para você, que é o Manual dos Locutores Esportivos. Esse manual é um manual muito legal, ele deve ter na Amazon. e ele te dá uma orientação histórica da locução e o que você precisa prestar atenção nas locuções dos narradores mais tradicionais de esporte para tentar aprender com eles e transformar isso na área do esporte. Então, o que eu tenho aprendido, o que eu tenho me dedicado é pegar o meu trabalho, reassistir todos os meus trabalhos para achar onde eu não acho que está legal, ou isso aqui foi muito bom, vou repetir, e assistir o trabalho dos narradores esportivos, porque tem muita história na narração esportiva do Brasil, inclusive, para mim, uma das... uma das não. Se não for a melhor narração esportiva do mundo, os locutores brasileiros são maravilhosos, trabalham muito bem com entonação, que foi o que o Ogro falou, com palavras, com criação de jargões, com bordões, com o transporte do locutor para dentro do jogo. Então, que são coisas que a gente pode falar aí durante o nosso bate-papo, mas não existe realmente um curso de narração esportiva. Eu tenho estudado da maneira que eu acho que eu consigo estudar, sabe? Eu abro a narração dos caras e começo a tentar destrinchar, entender como foi o momento que ele entonou mais para a parte emotiva, como que ele usou a voz na hora de um momento derradeiro e por aí vai. Então, tem... tem muito mais de amor do que de... de orientação, sabe, Ogro? Não tive um professor que pegou na minha mão e falou, vem aqui que eu vou te ensinar a fazer narração. É muito mais de curioso, mesmo aprendendo, assistindo o que os caras fazem. Exatamente. E o que você falou é voltado para o esporte tradicional, não é voltado para o esporte eletrônico, não é esporte, né? É, cursos voltados para esporte ainda. Não existe. Não, se existe eu não conheço. É, isso aqui é muito nicho, né? Muita coisa nova e a garotada que está começando agora está louca também. Bom, você falou de 2017, três anos de experiência, aí está na hora da gente falar de onde surgiu o Neves, contar um pouquinho da sua história, a sua primeira experiência com esporte de verdade, que eu estou ligado que não passava nem Wi-Fi, né? Conta para a gente. Eu aguardo com muito carinho. Como é que você começou a nutrir esse sentimento pela narração? Tenho muito carinho da primeira oportunidade que eu tive, porque eu nunca tinha narrado antes. Eu jogava o World of Warcraft, o PVP do World of Warcraft, né? Me dedicava muito. E eu comecei a fazer alguns vídeos para o YouTube, colocando a minha própria play narrada por mim, porque eu achava que os meus vídeos só com gameplay eram muito chatos. Então eu vou colocar uma narração minha aqui para as pessoas poderem assistir o meu vídeo. E aí, em 2014, teve a primeira BlizzCon em português, no Brasil, né? E eles estavam procurando o narrador de World of Warcraft. Não existia campeonato de World of Warcraft aqui no Brasil. E aí eu acabei recebendo o convite. E eu sou de Juiz de Fora, interior de Minas Gerais, e eu sou de um bairrozinho afastado lá, Benfica, 14 quilômetros do centro de Juiz de Fora. Então, quer dizer, eu morava na periferia, né? E aí eu recebi mensagem perguntando, você narraria um campeonato de UOU? Eu respondi, eu nunca narrei, mas eu narraria. Por que não? Aí a segunda pergunta foi, você narraria um campeonato de UOU presencialmente em São Paulo? Eu falei, tá, eu nunca viajei, nunca saí de Juiz de Fora, acho que voou para São Paulo narrar um campeonato de UOU. Por que não? Ah, então tá legal. Vamos deixar combinado, então, e já vejo direitinho as datas e tal para você viajar. Aí depois veio, inclusive, lembrar que quem fez esse convite foi o Iters, um beijo aí para o Iters, que foi o cara que me achou no YouTube lá e me indicou para poder fazer essa narração lá no, viu o estúdio em 2014. Aí ele chegou e falou assim, ó, Neves, é o seguinte, dia tal então você vem para São Paulo para você narrar BlizzCon. Aí eu neguei. Falei, vou não. Ah, ah. Aí ele falou, como assim não? Eu falei assim, eu nunca narrei nada, vocês querem me colocar para narrar o campeonato mundial? Aí ele falou, é, eu acho que você é a melhor pessoa para poder fazer isso no Brasil. Falei, eu não sou melhor não, não é possível. Aí, não vou fazer não, você tá louco? Vou fazer isso aqui? Nunca fiz. Eu nunca fiz narração, você quer me colocar para narrar o mundial? E aí, ele falou, é, eu falei, não vou. Aí depois eu parei, pensei, falei, quer saber? Ninguém nunca fez, o que eu fizer é bom, né? Não tem nada para comparar, vai comparar com o quê? Vai comparar com o trabalho de quem? Ninguém nunca fez, então vou, lá vai eu, beleza, pode topar, então eu tô indo, pode, tranquilo, vou tentar fazer isso aí, a narração pela primeira vez. E aí, cheguei em 2014, todos os jogos da Blizzard, lá no Viu Estúdio, uma galera narrando pela primeira vez, primeira BlizzCon, a gente tem muita história para contar, principalmente fora das câmeras, mas o mais legal é que eu consegui pegar termos que eu usava enquanto eu narrava no joguinho, que era, segura o turnão, aí eu falava, bu, 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 faleceu, isso enquanto eu estava narrando no YouTube, era um bordãozinho meme do meu jogo, e aí eu consegui adaptar isso para dentro da arena, e quando eu consegui adaptar isso para dentro da arena do WoW, que é onde o cara morreu, ele acaba a arena, três contra três, morreu um, acaba, o time perde, e eu consegui colocar o faleceu como o grande grito de finalização do jogo, e aquilo foi muito bem aceito, a BlizzCon de 2014 foi muito legal, todo mundo gostou muito, o pessoal no estúdio achou sensacional, a galera que me deu o feedback, e aí, eu que não sabia o que era narrar, fiz aquilo no final de semana, e me apaixonei pela, pelo desafio, me apaixonei pela, eu não vou falar pela profissão porque eu não era um profissional, eu não tinha estudo para poder pensar em ser um profissional, mas aquela pitadinha, aquele tiragosto ali, aquele salzinho que colocaram na minha boca foi para nunca mais parar, aí eu voltei para casa depois daquele final de semana mágico, onde eu me senti feliz, eu me senti leve, eu me senti à vontade na frente da câmera com o microfone, eu não sabia que eu poderia ficar tão feliz e contente de estar fazendo algo na minha vida, e aí eu fiz, e voltei para casa e falei, mano, eu quero fazer isso para a vida, como é que eu vou estudar isso, e aí comecei a procurar, não existe curso para narrador, então o que eu vou fazer? Ah, faz teatro, porque teatro você aprende a lidar melhor com a câmera, você aprende a improvisar, e narrador é muito isso, fui estudar teatro, fiz um ano de teatro, e aí a vida foi deslanchando, e de lá para cá muita coisa aconteceu, mas a primeira conexão com a narração foi em 2014, a narração mesmo, de um evento oficial, foi em 2014, com a BlizzCon daquele ano, onde eu narrei o Ouzinho pela primeira vez, então eu já estava com 29 anos para 30, e aí decidi mudar totalmente a minha vida, eu que sou formado em administração e automação industrial, trabalhava com contabilidade, decidi jogar tudo para o alto, e tentar fazer a minha vida com transmissões de esportes, e quem sabe um dia até esporte tradicional aí dar certo. Neves, eu também chutei o balde com 29 anos, já tinha aí uma carreira promissora pela frente, decidi, chutar o balde, falei, ah, não é isso que eu quero fazer, vamos embora. E aí você falou que muita coisa aconteceu desde então, você passou por vários jogos da Blizzard, é a franquia aí, talvez a publisher que mais tem influência sobre o seu estilo, mas também vários outros jogos gigantescos, PUBG inclusive tem feito para caramba ultimamente, já é um gênero do Battle Royale, e onde eu quero chegar é no COD, no COD, no Warzone, você já curtia COD antes, você jogou outros títulos, qual que é a sua emoção de narrar um Battle Royale, você acha que o Battle Royale é o melhor tipo de jogo para você emocionar, ou tem outros? Bom, algumas perguntas aí em cima de uma, a primeira é, você já jogou COD antes, infelizmente eu não tinha jogado COD antes, não tinha jogado porque eu não tinha condições financeiras de jogar COD, não, você não podia ter o jogo, não, eu não podia ter um computador que rodasse COD, e eu não podia ter o jogo também, consequentemente, então eu nunca fui atrás de jogar um COD, e eu sou da época da Lan House, né, Ogro, eu fui jogar CS em Lan House, eu fui jogar Gumbound Lan House, fui jogar Mu Online Lan House, e quando o COD veio mesmo para os consoles e até para o PC, eu não tinha um console, meu último, meu último videogame que eu consegui ter foi um Play 2, então, depois disso eu tive que ralar, tive que trabalhar, tive que sair de fora, vim para São Paulo, tem muita história, mas eu não tinha, não tinha condições, então eu não tinha jogado COD, e o que aconteceu foi o seguinte, PUBG me deu essa oportunidade, igual você falou, e eu tenho narrado todo o circuito de PUBG durante esse ano de 2020, eu fiz as transmissões, muito feliz, inclusive, porque é muito gostoso, e eu me apaixonei pelo modelo de jogo, que é o Battle Royale, esse modo de, em que pessoas caem no mapa, e que apenas uma equipe vai sair viva, vai sair campeã, é um modo perfeito para quem gosta de contar história com drama, com emoção, com conquistas, com perdas, com jogadas incríveis, com vacilos incríveis, é o modo perfeito, o modo perfeito, por quê? Você em meia hora, que normalmente é o tempo de jogo, você em meia hora sai do o que será que vai acontecer, olha só o que está acontecendo, não é possível que isso aconteceu, meu Deus do céu, vai acabar desse jeito, e isso tudo, você pega numa linha de tempo muito legal, em que se o narrador conseguir estruturar isso, você amarra muito bem o público, e amarra a história, de uma forma em que o público fica vidrado junto com você naquilo ali o tempo todo, então eu gosto muito, gosto muito do modo do Battle Royale, o COD é maravilhoso, o COD ele traz aí a mecânica de trazer o seu companheiro de volta, você poder comprar, você poder, é, nem sempre você está morto, você vai para o gulag, luta pela sua vida, pelo último suspiro, pô, por que vencer um gulag, né, para voltar, para morrer? Não, eu quero chegar ao final, eu quero ser o último vivo, e aí entra toda essa história, e para o narrador, cara, a quantidade de pontos que você pode pegar e amarrar tudo junto e transformar aquilo num balaio de gato gigantesco com um monte de linha embolada, é muito gostoso, e aí, quando eu vi o COD sendo lançado, aí felizmente já tinha condição de ter meu PC, consigo jogar o jogo, falei, cara, vou jogar esse jogo também, o BG me abriu a oportunidade para poder conhecer um Battle Royale e fazer uma transmissão, e o COD parece muito legal também, vou aprender, vou jogar, porque aí vou me preparar, porque vai que eu tenho a oportunidade também de trazer a mesma, de trazer não, de poder viver a mesma emoção que eu vivo no PUBG, tanto no COD, sabe, eu acho que é muito legal, são, é um modelo de jogo que consegue me dar oportunidade de trabalhar de várias maneiras a narração, e isso é muito gostoso. E teve oportunidade, né, nós tivemos aí dentro do COD Warzone, aliás, o COD Multiplayer, ele tem também um profissional, ele tem a CDL, né, a COD League, sim, e é uma liga, por enquanto, exclusiva de consoles, agora, exclusiva do jogador com controle, com PC, a transmissão para o Brasil é um pouco limitada, enfim, e aí veio o Warzone, a Activision fez três torneios de criadores, nos quais entravam também jogadores profissionais, eram ali os primeiros testes para torneios, eu lembro que a gente transmitiu juntos um deles, mas era, tinha uma complicação que na Twitch você precisa dar expressa autorização da outra pessoa para poder ter lá, para poder assistir, no caso, o Neves escolheu fazer a transmissão do Bola de Fotes, eu entrei lá de bicão e falei assim, ô Neves, vamos fazer aí os comentários, nós ficamos horas, quatro, cinco horas transmitindo o jogo ali do Yuki, Diogão, Zigueira e Ale, inclusive, é um beijo grande para eles, são pessoas maravilhosas que não se importaram em momento algum de autorizar a gente a fazer a retransmissão da tela deles, eu sou muito grato, obrigado, e aí a partir do quarto torneio a Activision mandou um convite formal falando assim, não, agora vai ter casting, agora vai ter uma transmissão com qualidade de estúdio e aí você também foi abraçado, qual que é a sensação de falar assim, meu trabalho foi reconhecido tanto pela minha história quanto pelo gostinho que eu dei para a galera do que a gente fez nas edições anteriores? Ô Gru, eu vou te falar um negócio aqui muito sincero, cara, do fundo do meu coração, a gente muitas vezes pensa, pô, eu quero fazer alguma coisa lá na frente, mas isso nunca foi o mais importante para mim enquanto eu estou fazendo, por que que eu quis narrar o jogo dos caras? Porque eu queria narrar o jogo dos caras naquele dia, entendeu? Por que que eu quis fazer aquela transmissão? Porque eu estava assistindo, mano, e eu falei, meu Deus, isso está muito bom, eu quero abrir e falar com a galera de casa e viver essa sensação junta, a minha veia de narrador estava falando mais alto, e por que? Já narro 2014, narrei World of Warcraft, 2015, World of Warcraft, 2016, comecei com Overwatch também, além do World of Warcraft, então vários e vários jogos no meio, e eu descobri uma coisa, os bons reconhecem os bons, as pessoas boas reconhecem as pessoas boas, e eu já fiz, eu faço muito por amor, e quem gosta, sente, sente que o cara está fazendo aquilo ali, que ele está vibrando naquela, naquela sensação, naquela porra ali, sabe? Aquela, cara, esse maluco, ele está curtindo muito esse jogo, assim como o jogador que está lá dentro quer muito vencer, e aí, eu falei, bom, se um dia tiver uma transmissão oficial, espero que vejam o que eu estou fazendo hoje e possam me dar uma oportunidade, mas eu não vou fazer isso daqui, porque eu quero uma oportunidade lá na frente, entendeu? É assim, eu espero que vejam, se tiver uma oficial, porque eu adoraria fazer isso também oficialmente, mas eu não estou fazendo isso daqui, porque eu quero uma oportunidade oficial lá na frente, não é bem assim que funcionou para mim, essa chegada no COD, não, joguei com a galera, me diverti, jogo mal, morro toda hora, e maioria das vezes narro o jogo das pessoas que estão jogando comigo, então, quis também narrar o bola de fodes aí, que é um esquadrão maravilhoso, então, aí, acabei fazendo, e fiquei muito feliz, porque Activision, para quem não sabe, Activision, Blizzard, são empresas germinadas, vamos dizer assim, que Activision comprou a Blizzard e tal, e por eu ter tanta experiência na Blizzard, Activision deve ter também conversado com os responsáveis da Blizzard, falado, bom, podemos confiar nessa fera aí? Pode confiar nele, e aí eles me deram essa oportunidade de fazer o COD, e é muito gostoso, e eu posso adicionar aqui que no meio tempo, em relação ao COD, comecei a trazer um pouquinho do esporte, do comentarista, do analista, do para dentro do YouTube, e a gente teve uma relevância muito grande, e eu me tornei comentarista do Neves, que é um negócio que eu sempre gostei de fazer, negócio que desde 2017, quando ele começava a me preparar, a gente sentava, analisava a voz, conversava, via a narração de outras pessoas, via a narração dele, via a narração minha, e muitas vezes eu fui convidado para ser narrador, eu não era narrador, mas pô, uma voz e tanto, as pessoas achavam, às vezes precisavam da grana, às vezes precisavam da experiência, falavam assim, vou fazer, faço, e aí a gente ia, abracei PUBG, fiz Apex Legends, a gente sempre orientado, e o que eu sempre te falei do seu perfil? Como assim? Não sei. O Ogro, ele tem uma voz muito forte, uma voz muito imponente, ele é um cara que ele se impõe com a voz dele, então muitas vezes as pessoas querem colocar o Ogro como narrador, e a primeira vez que eu vi o Ogro trabalhando, eu virei para ele e falei, Ogro, você seria um excelente comentarista e um puta analista, por que, né, você vai ter que decidir, o que você quer, você vai ter que decidir, porque vão te chamar para narrar, e é fácil. Vão te chamar para narrar, eu falei para ele, vão te chamar para narrar por causa da sua voz, mas quando você fizer análises e quando você comentar sobre alguma coisa, vai ser incontestável, pela sua impostação, pela sua dicção, pelas suas palavras, pelo como você trabalha com português, a sua análise e o seu comentário são muito pontuais e são satisfatórios, você tem uma visão de analista, muitas vezes para você transformar essa visão de analista em visão de narrador, não encaixa, são situações e trabalhos muito diferentes, se um analista tenta se colocar como narrador, ele se embola, algumas vezes ele fica... Ele acaba colocando um pezinho para o lado de lá, você fala um pouco de análise, você explica os porquês enquanto narra, eu tive bastante dificuldade com isso. Exatamente. E a gente teve algumas oportunidades de trabalhar antes do COD, mas oportunidades limitadas, a gente trabalhou no Old Spice, no Overwatch algumas vezes, em torneios de comunidade, às vezes Copa do Mundo, que não tinha budget, a Blizzard não transmitia oficialmente, mas a gente fazia para a comunidade, trabalhei com o Neves, outros parceiros maravilhosos, Ana XD, e agora no COD, de novo com o meu senpai, e muito feliz por tê-lo aqui, Neves. Vamos deixar aquele agradecimento, manda aí suas redes sociais, as suas lives, como que a galera faz para te acompanhar, você que tem uma agenda cheia, você faz narrações toda semana de esportes diferentes, e para a galera que não tem noção de como é o trabalho de um narrador, que quiserem acompanhar, mandar perguntas, participar mesmo do dia a dia no Neves, ele vai deixar aí todas as orientações para que vocês o façam. Bom, eu queria só primeiro agradecer, foi muito legal bater o papo com você, já está acabando, né? Está acabando. Caralho, eu falo demais, o tempo passa, nem vejo. Obrigado aí pela oportunidade de bater um papo com essa galera de casa, achei que a gente fosse entrar mais nos nuances do COD, acho que a galera vai acabar sentindo falta disso. Vamos ver se a galera colocar no comentário falando que quer por que a nuance do COD, põe nos comentários e a gente faz um outro vídeo com o Neves, não tem problema nenhum. É, se eles gostarem, né? Se vocês gostaram desse papo e quiserem falar só sobre o COD, talvez botar as perguntas aí sobre o que vocês gostariam de saber do COD específico, a gente volta aqui, bate mais um papo. Então, galera, se vocês quiserem falar um pouco mais sobre a narração, conversar sobre a profissão, o ofício, quais são minhas referências, eu gosto muito de falar sobre isso nas minhas lives, twitch.tv barra neves e nas outras redes sociais é nevestauê, né? Porque o meu nome é Thauê Neves e aí acaba ficando nevestauê nas outras redes sociais, no Instagram, principalmente, me sigam no Instagram, por favor, para eu pegar 10 mil seguidores e ter o atal do Arrasta para cima. Toda vez eu posto arrasta para cima e não acontece nada. Dizem que é depois de 10 mil seguidores. Então, já peço aí, por favor, se você gosta, seguir. Vamos falar sobre narração, vamos falar sobre emoção, sobre o COD, principalmente. Eu continuo estudando e vivendo aqui o Warzone, que é o melhor modelo para mim, para a gente trazer essa emoção louca, né? A molecada fica doida para poder acompanhar os seus streamers que estão jogando aí o COD de maneira maravilhosa. Eu só quero agradecer, Ogro. Obrigado pelo papo, foi bom. Eu falo demais, desculpa a galera do podcast. É ótimo, porque você desembola, entendeu? Você vai trazendo outros pontos, tem um monte de gancho. Se pudesse, a gente fazia, geralmente, realmente um podcast, né? Teria um flow podcast aí do Ogrão. O Neves ia ficar desembolando aqui em horas e é uma delícia escutar o Neves falar. Muito obrigado pela presença, Neves. Espero que vocês tenham gostado da entrevista. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. nosso tweet é twitch.tv barra joga como Ogro, lives todos os dias. Temos TikTok e Instagram também, onde tem conteúdo exclusivo. Um beijo do Ogro e do Neves. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho